E aí, é galerinha, beleza? Então, me digam aí, o que vocês acharam do mais recente comeback do Momoland? Eu pessoalmente gostei bastante, elas mantiveram a identidade marcante do grupo, mas fugiram um pouco mais daquilo que já havia sido trabalhado nos dois últimos comebacks, que por sinal já tinham sido um sucesso estandoso, né? Tivemos algumas novidades visuais, tipo a Yeon-woo com cabelo curto, a A-in com cabelo longo e outras cositas mais. Gostei também que a Jane ganhou mais destaque nos vocais e a Nayeon também teve mais espaço pra brilhar. E o refrãozinho é de matar, não consigo mais ouvi-lo sem ficar me coçando pra mandar aquele passinho bolado. Mas eu acho que de todas as novidades, uma das que mais chamou a atenção de boa parte das pessoas foi o fato de que o grupo estava apenas com 7 integrantes e não com 9, como tínhamos visto nos dois últimos anos. Isso acabou gerando uma certa especulaçãozinha por aí, e vi até uma galerinha comentando nos vídeos aqui do canal perguntando o motivo disso, se as integrantes que estão ausentes, no caso a Daisy e a Terra, teriam saído do grupo ou algo do tipo. Mas ao que tudo indica, é algo bem mais simples do que isso, viu? Na verdade, já foi oficialmente divulgado que elas não estariam participando desse comeback devido a problemas pessoais e de saúde. A própria MLG Entertainment, empresa responsável pelo grupo, já havia informado bem antes que elas não participariam desse comeback. Em um evento recente que a Momolente participou pra promover seu retorno, a Hyabin, líder do grupo, até mesmo se manifestou contra isso e comentou que o período de tratamento delas acabou coincidindo com a data das promoções da nova música, e por isso elas não poderiam participar. Ela também acrescentou que era uma pena e que elas se sentiam mal por ter que promover só com 7 integrantes, mas queriam dar seu melhor, levando em consideração a ausência das demais. Mas devo dizer que realmente fez falta, viu? Eu fiquei meio que mal acostumado em ver a Daisy dividindo aquele break de rap junto com a Dewey. Não querendo diminuir a Hyabin, claro, que se saiu muito bem também, mas ela fez do jeitinho dela. Também seria legal ver os high notes da Terra em alguns trechos dessa música, mas fazer o que, né? Faz parte. Não foi explicado com detalhes que tipo de problemas pessoais e de saúde elas duas têm, mas geralmente essas coisas não são tão bem esclarecidas nesse mundinho do K-pop. Algumas pessoas até especularam que a Daisy estaria afastada como forma de punição depois daquela pequena polêmica sobre ela estar namorando o Yoo Young do Icon. Mas se fosse realmente isso, o que a Terra teria a ver com essa história, né? Mas, no fim de tudo, esse papo é apenas pura especulação. De toda forma, isso é tudo que sabemos no momento. O que podemos fazer é torcer pra que, independente do tipo de problemas pessoais ou de saúde que elas estão tendo, que elas melhorem logo e possam retornar às atividades junto com o grupo. Bem, pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. Como eu vi que algumas pessoas estavam em dúvida sobre essa história, eu resolvi fazer esse vídeo curtinho apenas para explicar isso pra vocês. Bem, se gostaram do vídeo, deixa um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Nos vemos na próxima e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho